Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo de Fortnite E hoje eu vou mostrar pra vocês, além de uma jogatina normal, como eu sempre faço Vou mostrar pra vocês uma tarefa que eu achei bem difícil e pouca gente fala no YouTube Que é, encontre um retrato de família em um naufrágio E eu vou mostrar pra vocês porque essa tarefa é da 20.000 XP e ela é de estágio 4 Então acompanha aí que eu vou cair direto lá Ó, ela tá bem aqui nessa região, ainda bem que a gente já caiu bem próximo E é óbvio que eu vou completar essa missão e vou fazer uma jogadinha que é o que eu sempre faço aqui, beleza? Se der bom bem, se não der, amém? Mas a intenção do vídeo é só mostrar pra vocês aonde que está esse tal retrato Ó, é 20.000 XP gente, eu acho que vale a pena ir Vamos lá, vamos cair ali Já dá pra avistar um barquinho ali, ó, naufragado E bora que bora E é muito simples, tá aqui o quadro, é só interagir com ele e completar a missão Fala aí Feita a missão e agora vamos dar aquela jogadinha esperta Só pra gente não perder o costume, tá? Gritou, gritou, gritou e não fez nada, mano Gritou, gritou e não fez nada, mano Vamos lá. 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 Vamos lá.